Estamos aqui no sítio do José Vicente, ele tem bastante carneiro lá, olha que bonito, carneirinho. Aqui é o jardim que a Laza gosta de cuidar, um guirobal, não nega a raça dos goianos que gostam de guiroba, olha que a Laza gosta do jardim, plantação de orquídea é o que tem aqui, orquídea. A flor, bem cuidado, espaço grande, para buscar, vou rincar um pouco aqui no meio da flor da Laza, olha que lindo esse orquídea. Galizé, ah, beijo, gosto de Galizé, olha lá, pequenininho, uma graça. Galizé aqui é a do solto, já as galinhas grandes tem um fechado lá, um galinha fechado. Tem um barulho de umas mulatas ali. Olha, o jardim cheio de flor, eu gosto demais do deserto também. Olha, o lugar que você vai, tem uns canteiros bonitos. Olha, está dando flor. Eu me cantei com essa flor aqui, olha que lindo. Ela colocou um pouquinho, olha. Olha, está dando flor. Essa flor toda está dando flor. Olha, olha, a flor está dizendo para mim. Aqui, essa aqui é ela com o enxergo, ela atorou ela, pegou aqui em cima, ela solta a fã. Essa aqui é a cor. Essa aqui é a suculenta. Mais aqui, aqui é o de arqueio. Salandares. Bastante dos vegetais. E tem uma bem escurona. Essa aqui, calada, gosta de plantas. Essa é o pleno. A Tia Laza gosta de flores de deserto, olha. Tudo ela que plantou sementinha. Também tem umas mudinhas. Ó, já tem flores. Ela gosta de ser planta. A couve. Tá na hora de fazer mudinha essa couve. Ó. Babuzinho. Aqui tem uma taioba, que você pode comer, taioba. Guiroba. Uma plantinha de guiroba que tem, ó. Aqui lá é caramola. Aqui ali é carqueijo. A galera esperando só assar o peixinho. Enquanto isso, estão entrando uma piscina ali cheia de água. Cuiabá ninguém aguenta o calor, não. É que assim, a botinha tem que... Esse aqui é o nosso primo que veio lá de Piranhas, Goiás. Tomando uma cervejinha. Uma cervejinha, no fresquinho. A esposa dele, ó. Acompanha na escola e tal. Ó. Cássio, e a piscinão que vamos lá, tá enchendo? Já mandei pra ele parar na piscina pra tomar dar um mergulho. É. Arrumar até boia pra poder mergulhar na piscina. Tão boa que é. Piscina tá enchendo ali, daqui a pouco eu mostro. Aqui é minha sogra, minha mãe. Dona Maria. Não. Tá bom, Dona Maria? É que eu tava filmando o peixinho lá, aproveitei e vim filmar vocês um pouquinho. Olha lá, o Edinho acompanhando a escola, Edinho. Mas eu vou mostrar aqui, ó. A churrasqueira ainda tá cheia de fogaréu. Daqui a pouco o peixinho vem pra cá. O Cássio já colocou uma cainha aí, tá tomando jeito. O Vicente, você tá olhando a carne, Vicente? Só o fogaréu aí, né? Aí, ó. O churrasqueiro hoje é eu. Quero ver quem vai azangar a barra e cobertar. Cadê, cadê, cadê o pano daqui também? O Vicente tá caçando o pano pra botar a mão ali no... tem resquento, hein? Quanto? Só que... Eu vou ver ali, ó. Fazer roadinho, então. Na média, né? É a estrutura. É que parece que eu sou baixinho, né? Mas, tipo assim, eu chego perto do povo lá na faculdade? Mesmo tempo. Esse é o Lucas, esse filho do Edinho. Bonitão, ó. Não, dá nada não. Chega na hora lá. Isso aqui é uma piscina enchendo aqui. Daqui a pouco nós vamos dar uma refrescada nessa piscina. Ó. Ela fica enorme. Enquanto isso, com o converso, espera o peitinho assar. Enquanto isso, frita lá, nós vamos mostrar a turma aqui esperando a piscina encher, né? Refrescar, né? Dá uma mergulhada naquela piscina lá hoje. A Bicentão já trabalhou hoje, né, Bicentão? Vamos olhar pra nós a carninha. E aí, meninas, só esperando a piscina ir pra lá, né? Ó. Vamos mostrar aqui a piscina. Tá quase no jeito, gente, ó. Foi uns 5 mil litros só, mas tá faltando mais. Olha que bebê encheona, eu vou mostrar pra vocês. Essa moça aqui, ó, não gosta de ser filmada, não. Mas é... É linda, minha amiga. Ela me ama. Ela se amoiou de almônia é parecida. Eu não sei. Fala pra mim. Olha aí, dona Maria. Comendo a carne, né, Maria? Não sei de não, né? Comendo carne. Já tá andando. Não. Já comi tudo. Não deu tudo, não. Deixou nem um pouquinho pra mim, Maria. Deixei, dá pra dar assim pra você. Não sei pra ela. Não sei pra ela. Ela já tá mais forte. Não importa que importa, não. Aí, ó, só comendo. A carninha, né, Maria? Não importa, não. Ela é minha amiga. Não importa, não. Ela é minha amiga. Depois ela falou pra mim. Eu mando a parecida. E o Vicente só que coloca carvão. Você tá fazendo um aperitivinho aí, cara? Isso corre, velho. Vamos tomar com cerveja. Olha aqui. Piraputanga, bem? Isso aqui? Piraputanga. Devair que pescou essas. Devair que pescou. Mostra lá o que você botou pra fritar lá. Fica muito seca. A carne é boa e bem noia. Tá fritando o peito muito. Duro, duro, duro. Ai, verdade. É nóis. É nóis. Fartura. Vem, Lucas. Graças a Deus. Olha a Luquinha aqui, ó. Luquinha só na cerveja e no cu de burro. Pra quem não sabe o que é cu de burro? Limão. Um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Um pouquinho de sal. E um pouquinho de gelo. Chama cu de burro. Você toma uma cervejinha, toma um cu de burro. Sal do CDB? CDB. Cu de burro. Um abraço. Agora já estão tirando o fritinho, né? Eu? Ei, Donal. Valeu a pena ter pegado eles, né? É com nós mesmo, né? Sequinho, fritinho da hora. Trocantinho. Aqui, ó. Você vem, ó. Coloca gordura. Coloca duas colherzinhas de trigo lá dentro da gordura. Aí você sem capar o peixe, então. Você joga lá, ó. Sai sequinho. Arrumadinho, tá vendo? Quem for o professor, deve ir, né? Seu maninho, né? E aí? É degustar e partir para o abraço. É nóis, irmão. Isso mesmo. Vai entregar para a turma lá e deixa um pra mim. Deixa um pra mim. Deixa um pra mim. Vou pegar um pra mim. Vamos levar no início, né? Vamos ver primeiro. Hoje estamos aqui no sítio São José. De Sentão. Vamos assar um peixinho pescado por Dunalvo. Esse, nós vamos comer frito. Dunalvo. Não, vamos comer frito, é. Esse aqui tudo que o Dunalvo pegou ontem, mais amosa. Mostra a cara do Dunalvo e o pescador de primeiro aí. Mas também tomou conta da selva, botou dez anzol, dez varas. Só ele que pescou, ninguém mais pescou. Você comprou um tablado lá, né? E ficou só por conta, né? Ele falou um tablado é meu e tal, né? Aí esse nós vamos comer frito. Aí depois, tem os outros, vai fazer molho. Aspirar pro tablado é grande, nós vamos assar. Mostra lá o temperado do molho. Lá, vai lá o temperado. Bora lá, abre lá o trem. E aí, se vocês quiserem comer um peixinho gostoso, fritinho, assadinho, na hora, molho, vocês vêm pro Mato Grosso. Aqui tem, garoto. Aqui tem. E segue nós aí, meu garoto, que estamos na lida aí. Preparando. Filma a dona Laza aí, ó. Aqui é a cozinha da tia Laza. Vamos filmar aqui o peixinho temperado pra fazer frito. Esse é o frito. Laza, você cheirava de natureza. Esse aqui é o sabor odianto. A frita da tia Laza, área de serviço. O Edinho só no jogão, né, Edinho? Ah, dá nada, hein? E tá só... E tá só não ter nada, né, Edinho? Não tem nada, tem nada. Fazer comida. Deva aí tentando colocar o wi-fi. Deva aí tentando colocar o wi-fi. Deva aí tentando colocar o wi-fi. Deva aí. Tem que filmar, né, Pinho? Afinal, como é que vocês vão aparecer no meu canal? Deva aí, já colocou o wi-fi aí? Tia Laza. Tia Laza. Tia Laza. Tia Laza. Esse arrozinho vai acompanhar o que mais? Esse arrozinho vai acompanhar do franguinho com macarrão do meu irmão, Edinho. Tá, tá começando aqui. Tá começando. Ele tá agendando. Tá? Aí... Olha! Esse franguinho com macarrão a gente vai partir com... Mais um molho? Um iscabeche. Não é iscabeche. É um pintado, é um molho. Tá? Que é uma delícia também. É um molho branco. Não vai colorir. Vai ficar assim. Entendeu? Mas é uma delícia. Imagina, hein? Pode crer. Nós estamos aqui no sítio da Laza e do tio Vicente. É coisa maravilhosa. A mesma coisa maravilhosa. O dote espulinário aqui é do Tidevair. É. E Tiedinho. E parte da tia Laza também. Tia Laza também. E tem um peixinho assado que tá ali. Tá lá. Mostra o peixinho assado aqui. Tem um peixinho assado aqui. Já está aqui. Olha que delícia. Uma piraputanga que é uma delícia. A piraputanga. Assada. 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 Olha que delícia. Vamos ver. Não escondeu aqui porque senão você não sabe, né? Senão, né? Vai comendo antes da hora. E aqui são... Aqui nós vamos preparar aqui uns frangos com macarrão, tá? Vai ficar muito bom também. Você já botou água ferver do macarrão? Ou você joga aí depois aí? Você sabe que não coloquei. Não, é água fria, né? É água fria. Nem provido. Nem nada de... Já já eu mostro pra vocês tudo terminado aqui. Daqui a meia hora tá tudo pronto. Opa! Finalizando aqui o macarrão nadinho, né? Oh! Cozidinho meio al dente, né? Al dente. Pra poder colocar no meio do pranguinho. Excel al dente. Só al dente. Só al dente. Opa! 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 Como é que vai ficar, né, Mônia? Olha que delícia. Olha que delícia. A água tá bem canteira. Olha, quer que eu vou aí filmar você aqui? Não! Vai ficar! Tem um canto quente. Tem um fogo ligado aí? Hã? Tem um fogo ligado aí atrás? Tem um fogo ligado aí atrás? Tem um fogo o quê? Aqui? Tem um fogo ligado ali. Isso é o peixe. Peixe do chinegro. Está finalizado. Belícia, bem temperadinha. E mais um macarrão de verdinho. E a negrinha tá temperando a salada. Já a gente serve a mesa ali. Pra comer. Já a gente está saboreando. Põe a mão na massa aqui, viu? Saladinha, alface já tá lavadinha, ó. Tem pano moeado aqui que tá muito calor. Aí o tomate aqui, né? É de graja? É. Graja é tempero, assim, já. Aqui em dois quartos é de quarta-feira. Parece iragrete, né? Aí eu jogo ele aqui, porque a panela, a tábua é muito pequena. Aí temperar não é comigo não, né? Temperar é colar. Eu amo. Aí a negrinha aqui também ajuda a temperar. É, negrinha? Tossaram a doce. Só temperar, negrinha. Olha o macarrão lá. Ei, deu. Nossa aqui é de qualquer vida. Ali é o macarrão lá em cima, ó. Em cima do armário. É isso. Olha. Nossa, não sei lá. Queria que tu brilhasse, né? Pronto. Vamos dar uns pacotinhos aí, ó. Pronto, ó. Reflor os raios. Com tomate. Agora joga cebolinha. Cebola de cabeça. Tempere e pronto. Depois a gente mostra mais, ó. Não. É um prato difícil. Olha, gente. Desculados ainda. É assim mesmo, gente. Dona Maria só vendo o povo tomar banho de piscina. O pessoal já tá mergulando na piscina, né? Não. Tá tomando banho. Todo mundo já põe. Já põe. Já põe noidu. 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 Daqui pra frente vai ser só assim. A gente vai escurtar meu braço aqui pra não falar que eu sou do copinho. Não. Você é da latinha. Eu sou da garrafa. Tudo de latinha. Você não foi aí? Foi o meu cunhado Loli que bebeu. Não vem, não. É. É o fim do Elber. Que sobe dando muito apressada, né? Olha a Clara. Tá brincada, hein? Gostou esse vídeo sozinho. A minha tá moça grandona. Nós já cuidamos dos irmãozinhos. Enquanto isso, o povo ali esperando o almoço. Olha, já gritaram lá que o almoço tá pronto. O almoço ficou pronto, gente. Pode vir almoçar. Aí nós pusemos ali o... Coisa aquele... A caixinha dela vem com aquele... E aí, primo? Diz que já saiu o peixinho lá. Molho. O filho não recomeu naquela hora, né? Então, agora saiu o molho caprichado lá. E um franguinho com macarrão. Do Tia Din. Oh, Deus. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá agora. Tia Célia, você tá aguando terreiro? Tá muito quarenta e três graus. Quarenta e três graus. Quarenta e três graus. Quarenta e três graus aqui, ó. Tem que dar uma melhorada. O pasto lá, ó. Nem um pingo de... Capim verde. O pasto lá. Tadinho de nós. A Lina, só de boa, esperando o povo ir. Com o almoço da Lina. Quase abriu a lata. Vamos puxar a fila lá, Lina, que eles vão. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Só jogando conversa fora, espelho, ó. Segura esse chumbinho. Segura esse aí que eu vou buscar outro. Esses dias eu tava lembrando do macaco. Maca não, Joãoberto. Joãoberto mais do Jaime. Se você tirar num monstro, num cachorro, numa coisa... Já lá na beira do Mandeiro, lá no... A Célia da água, olha aí. Se jogando. Água pra refrescar tudo. Agora eu quero ver sentar. Né, Célia? Quero ver sentar no banho. Depois foi pra morrer, né? Quer esse pegadinho de beijão? Não, vai lá comer o peixe. Redo no cabelo. Agora vamos subir, né? Peixinho, né, Jair? Ih, Jair. Aqui vai peixe, vai... Ó. Uma facinha. É um monte parecida, ó. Tô filmando só aqui a comida. Se você filmar eu pegando aqui, você vai... É só de relax, assim. É um monte parecida, ó. Lasa vem subir lá. Ó, vai no peixe lá, ó. Prova lá se o peixe vai estar com um bom tempero. Quer franguinha? Franguinha, aham. Macarrão, viu? É um monte. Grazinha. Um peixinho, delícia, né? Eu acho. Deve estar gostoso demais. Mas... Não achei, não. Não é de muito. O quê? O chão? Amor, né? Amor, né? Amor, né? Amor, né? Amor. Vamos comer, ó. Macarrão. Vamos, tá? 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 Vamos, tá bom. Vamos, tá?